A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eram véus de cimento Eram réus a cinzentar Era o coro dos lamentos Em surdinas nacionais Secou-se o quarenténio Num deserto à beira-mar E a noite que se pôs Foi noite que se fez Pra adorar Eram céus Tão silentes Eram véus Em candidato Era a era Da três Fs Sem futuro Sem fulgor Varou-se a ter Fazer sangue Brindam hordas Sepulcrais A noite que se fez A noite que se fez A noite que se impôs Pois que aqui não segue mais Pois que a noite agora já és Pois que já mandamos nós Na manhã Tchau 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 Tchau